Música Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em linha. Edição de sexta-feira, 28 de março de 2014. O Diálogo Nacional vai no seu quinto dia e a apresentação do tema desta sessão teve a assinatura do pastor Dias Marques. Com medidas de segurança reforçada, assim como nos dias anteriores, os santumenses foram chamados pela quinta vez nesta semana a debaterem o futuro da nação. O Diálogo Nacional desta sexta-feira teve como tema a Consolidação Nacional e Moralização da Sociedade. Em primeiro lugar, quero agradecer este pedido formulado desde a primeira hora para apresentar este tema. Consolidação da Unidade Nacional e Moralização da Sociedade. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de unidade e de moralização. O facto de estarmos aqui já demarca a unidade. Salmos 133. Salmos 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união não significa viver no mesmo teto, nem ser da mesma confissão religiosa, nem ser do mesmo partido, nem tampouco viver em união significa comungar as mesmas ideologias. Para o pastor Dias Marques, o tema em questão é fundamental para que todos tenham em conta que somos todos santumenses e filhos de Deus, independente das nossas orientações. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Um saquê, fala-me saluá, sacanjá. Dentro ou fora deste palácio, somos todos santumenses, filhas e filhas de Deus. No país ou na diáspora, somos todos santumenses, filhos e filhas de Deus. Na igreja A ou na B, somos todos santumenses, filhas e filhas de Deus. Ainda nesta apresentação, Dias Marques usou a história bíblica dos leprosos para demonstrar que não obstante as nossas fraquezas, em diálogo podemos salvar uma nação. Quatro leprosos salvam uma nação. Por quê? Porque encontraram comida e avisaram uma nação inteira que estava à beira da morte iminente por causa da fome. Enquanto o povo lamentava a crise, eles correram em busca da solução. Se esses leprosos não dialogassem e se não usassem o bom senso e decidissem partir para o arraial dos sírios, de onde encontraram comida, Sã Maria não seria salva. Os planos de Deus são outros. Por vezes queremos correr, mas à frente de Deus. Deus poderia ter usado o rei ou o sacerdote ou mesmo o profeta para anunciar a boa nova da salvação. Mas Deus preferiu usar quatro desqualificados, quatro inexpressivos e rejeitados leprosos. Ah, meus queridos, Deus pode resolver qualquer tipo de problema por meio de qualquer tipo de pessoa, usando qualquer tipo de método que se ajuste bem com os propósitos divinos. Posta a apresentação do tema do diálogo, os participantes foram convidados a se inscrever para darem as suas contribuições. Neste quinto dia de debate do Diálogo Nacional, a mesa adotou outras medidas para tornar as intervenções mais rápidas. Todos os inscritos conseguiram fazer as suas intervenções. Criação de um departamento para a família e de uma secretaria para confissões religiosas são algumas das propostas defendidas pelos participantes do Diálogo Nacional com o objetivo de consolidar a unidade e a moralização da sociedade santumense. É a proposta de uma criação de uma secretaria ou assessoria para assuntos religiosos a fim de fazer esta ponte e ajudar a facilitar nas implementações da igreja. E eu termino dizendo que é preciso propagar os valores sociais e morais éticos na televisão e na rádio e termino com uma palavra que há 20 e tal anos alguém usou no meio de nós muitas vezes, doutor Manuel Valafonso Fernandes, a qual dizia nos seus belíssimos discursos que fora das quatro linhas todos temos um nome, todos somos santumenses. Bom, a minha proposta será o seguinte, combate ao aumento da criminalidade juvenil e proponho, aliás, a criação de uma estrutura para ocupar de ressocialização ela que não existe no nosso país, repito, combate ao aumento de crimes juvenil e a criação de uma estrutura que possa ocupar de ressocialização, particularmente dos mais novos. Uma das grandes preocupações que eu vejo, isto porque eu sigo no liceu, há necessidade de selecionar os professores. Eu falo no quadro da moralização da sociedade, porque o pepino grande quando torce parte e há necessidade de nós começarmos a educar os mais novos. Neves e Silva, como participante, defendeu que para termos uma sociedade moralizada é necessário educação de berço. Temos que reportar a professor Paulo Freire. O meu antecessor dizia que de facto temos que partir do berço, porque de facto nós temos uma sociedade praticamente de conflitos. A nossa juventude, que não está correta, mesmo os que têm alguns conhecimentos, portam-se mal. Então, a partir do berço, eles fazem geralmente uma pedagogia nas nossas respectivas casas. E eu consideraria que, para haver uma justiça, aqueles velhotes são chamados de feixeiros, curandeiros, que matam as crianças, que estão a sofrer. A Assembleia Nacional tem que aprovar a lei para a Segurança Social, que já está uma série de dados na Assembleia, que não se aprova, não sei porquê. E ainda estão aí para a reforma com a lei 1.90, com 300, 200 mil de obra, e quando o mercado nem com 10 milhões consegue viver. Eu, a minha proposta para a moralização da sociedade, eu achava que se devia colocar as mulheres nos lugares de decisão, responsabilizar a paternidade, porque os filhos, os pais não assumem as necessidades dos filhos, e depois, para ultrapassarmos o clima de crispação em que vivemos, devíamos criar uma associação que devia, e essa associação que eu vou me referir no caso do Conselho da África do Sul. Devíamos aproveitar a experiência que foi feita na África do Sul, que é criar uma Comissão de Verdade e Reconciliação Nacional, para resolver os problemas da crispação. Para além disso, foram dadas outras sugestões, como a sensibilização do espírito de solidariedade, implementação da educação da cidadania como disciplina do primeiro ano do ensino básico, entre outros. Além da sociedade civil, algumas figuras políticas têm participado ativamente no Diálogo Nacional. Sebastião Santos, deputado suplente da bancada parlamentar do PCD, começou a sua intervenção agradecendo a todos pelo diálogo, e falou o que é preciso ser feito para mudar o país. Gostaria de propor que o governo, poder local, regional e a autoridade policial tomasse medidas para resgatar a beleza da cidade, impor a disciplina e a ordem. Segunda proposta. Segunda proposta. Segunda proposta. Que o Estado estabeleça parceria com as igrejas e as ONGs para incurtir na sociedade o valor da família, amizade e santo-messidade. Terceira. Que seja introduzido no currículo escolar a disciplina de educação moral e cívica. Estamos a precisar muito disso. que os agentes da autoridade do Estado que não estejam preparados para as funções que exerçam devam ser demitidos e substituídos pelos que estejam habilitados. Para o Felício Leite, o diálogo é importante e que vem em boa altura, mas lamenta que as pessoas não estão a expor o que realmente devia expor. O diálogo é importante, mas aquilo que estamos a tratar é bom assim, porque devemos ter início. O diálogo está a decorrer da melhor forma possível, que nós podemos ter várias eleições, há várias vertentes. somente que faltam-nos as pessoas entenderem efetivamente o que é este diálogo, aquilo que está-se a tratar agora. Porque este diálogo vem num bom tempo, numa boa altura. Somente o que nós estamos a ver é que as pessoas não estão a saber efetivamente expor aquilo que nós necessitamos. Como disse alguém aí numa das ações de intervenção, que devemos colocar uma tábua sobre aquilo que é o passado, tentar mesmo projetar o nosso presente e o futuro, pura e simplesmente. Como mulher e mãe, Santa Tebus diz que é preciso que os nossos dirigentes sejam mais crentes para que possam dar resposta às exigências do país. É preciso que os dirigentes também dediquem-se mais à Igreja. e vejo que os Estados Unidos, as pessoas quando tomam posse, tomam com a mão na Bíblia. Devia ser um exemplo bastante meio príncipe. Tanto, eu penso que a unidade implica a não exclusão das pessoas, independentemente da sua cor partidária, origem, local de formação, relação pessoal, etc. Implica valorização de competência, implica dar-nos as mãos para a solução dos grandes problemas do nosso país. Implica a justiça para todos. Implica dar uma vida digna a todos, a todos criando condições de oportunidades, independentemente aplicando equitativamente os próprios recursos existentes a favor de todos. Implica cumprir e fazer cumprir as leis. O Sr. Manuel Costa acredita que é preciso definir a visão da estratégia para o que se quer realmente atingir. É definir nos termos, nos termos de programa, visão estratégica, imaginação e política econômica social, deveria promover e facilitar as vindas das multinacionais para as nacionais, numa expansão de transferências de ciências e tecnologia e infraestrutura, criação de postos de emprego, desenvolvimento social, criação de riqueza, crescimento do tributário, cadernos de encargos, bolsa de informações, comissões, universidade e versão e desenvolvimento do sistema social. Os jovens também contribuíram de forma ativa para o debate do terceiro tema do Diálogo Nacional, apresentando propostas que acham de maior relevância para o desenvolvimento do país. Um desses jovens é Manuel Barreto, que apelou ao combate da corrupção e da impunidade. Exigir a responsabilidade por parte das pessoas que exercem poder, que exercem chefias no nosso país, porque as coisas que acontecem na nossa sociedade, não há ninguém que assume, não há ninguém que é responsável por nada, e o facto de ninguém assumir, então faz com que o outro também venha a cometer os erros excessivos, porque não há ninguém que ficou culpado de este ou aquele assunto. Tivemos casos vários sucessivos no país, hoje estamos endividados com o Brasil, infelizmente, não há ninguém que assume, e se hoje, se eu também quiser cometer, algum erro eu também vou cometer, porque outro não foi a responsabilidade por esse ou aquele assunto. Faço um apelo desde já a uma maior humildade, honestidade e responsabilidade na assunção dos nossos atos, tanto os bons como os maus. A título de exemplo, vou deixar. Não subornar os agentes policiais, não subornar os agentes da EMAI, ou da administração pública, ou qualquer outra entidade, para nos facilitar a nossa vida, ou nos deixar impunes pelos nossos atos. Gostaria de contribuir, interessado às minhas palavras, diretamente aos autores da responsabilidade política, que é verdade, que é preciso criar uma conduta social, para que todos aqueles que assumam os cargos de primeiro-ministro e presidente da República, e, por outro lado, ainda tenham a oportunidade de saírem como presidente dos partidos, não terem acesso a criar partidos políticos, porque esses só estão a servir para dividir a sociedade e destabilizar a sociedade. Este jovem chamou a atenção para a falta de solidariedade entre os santomenses e para a melhoria da educação. Muitos dizem que há jovens é que pegaram a sociedade e tornou como tornou. Não, não somos nós. Nós fomos mal educados. Os nossos pais, os nossos representantes, não nos educaram, para nós estamos educados. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem, uma frase de um grande homem, que é o Gandhi, que dizia para nós engrandecermos nosso direito à vida, é necessário gestirmos nossos deveres como cidadãs do mundo. Maria da Silva se referiu à questão da falta de centros de lazer. A favor das crianças desta nação, Santo Meio-Penicípio, que se crie um parque de diversão para todas elas, em todos os distritos do país, com programas educativos, todos os distritos precisam, todos têm crianças. Aqui na cidade de Habitale, o cinema, a Santa Veiga, nem mais tem nome. E nem se mais o que é aquela casa feita. Propostas, propostas concretas. Sim, sim, sim. Não com situação. A minha proposição é que comece a fazer também alguma coisa para os jovens nesse país. Porque jovens não têm diversão, que se crie alguma coisa para que os jovens se sintam viventes nesse país. Outra questão que põe em causa a consolidação da unidade nacional e a moralização da sociedade é a distribuição injusta de terras, segundo Aureliano Semedo. Nós temos estado assistindo, nomeadamente nas classes políticas mais altas de dirigentes, com diversos, com os números de terreno e nós sabemos que o terreno tem a ver também com o desenvolvimento social. As pessoas que vivem nas zonas rurais têm grande dificuldade têm grande dificuldade de desenvolver. Isso porque alguns recursos, alguns meios que eles podem arrecadar têm dificuldade de construir habitação. E nós sabemos que nas zonas rurais, nomeadamente, tem um exemplo a dar, que depois vou dar a seguir, nós conhecemos diversas pessoas, diversas personalidades que já obteram casas do Estado, terreno do Estado, ainda está a querer mais terreno. E, perante isso, eu acho que devemos mudar de política as instituições optentes e mudar de política com relação à divisão de terra, porque é um bem nacional para todos. Outros ainda propuseram a criação de uma Secretaria Nacional para Assuntos Religiosos, de forma a unir todos os santumenses, tendo em conta o papel da Igreja na união e na moralização dos povos. Os trabalhos do quinto dia do Diálogo Nacional terminaram mais cedo, facto que se explica por um maior rigor na condução do debate por parte da mesa. O Presidente da República salientou que este diálogo tem sido internacional, motivo de orgulho para todos os santumenses. O debate sobre a consolidação da unidade nacional e moralização da sociedade santumense foi moderado pelo Padre Miguel Gomes da Paróquia da Conceição. Para dar oportunidade a todos para apresentarem as suas contribuições, o moderador interrompia os intervenientes que, segundo o mesmo, não apresentavam propostas concretas. pedindo fazer um apelo aos... Propostas, não pede, faz propostas. Faz propostas. Faz propostas. Não, 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 não considerações, não opiniões, propostas diretamente. Conseguimos pôr um pouco mais de ordem, conseguimos orientar bem, houve também a grande colaboração e participação dos participantes, dos intervenientes. Apesar de haver nessas coisas sempre um pouco de descontentamento. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, acredita que os objetivos do diálogo nacional estão a ser cumpridos e elogiou o grau de participação da população. Eu gostaria de chamar a atenção para esse debate nacional. Mais nacional que isso não podia ser. Na medida em que esse debate é transmitido em direto. Todo o país está a seguir, e todo o país está a ouvir. E mais, é um debate que nós podemos dizer que é internacional. Porque lá fora também estão a seguir. Quer dizer, isso é uma coisa que não devia encher-nos de orgulho. Devia encher-nos de orgulho. Estamos a debater questões internas nossas e estamos a fazer abertamente para todo o país, para todo o mundo. e estamos tirando de dentro aquilo que nos preocupa. Ora, eu acho que isso deve assumir-nos, deve fazer com que nós estejamos orgulhosos. A nossa democracia com todos os defeitos que ainda tem, mas ela está caminhando. Sabe? Devemos estar orgulhosos e sobretudo ter cada vez mais o sentido de responsabilidade. O debate de hoje terminou mais cedo do que nos dias anteriores. Ficam então marcadas para amanhã a apresentação, discussão e aprovação das recomendações dos três temas debatidos durante a semana. Universidade Brasileira ajuda São Tomé e Príncipe a elaborar grade curricular para pré-escolar. Uma notícia que poderá conferir logo após um breve intervalo. Até já. no livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo você pode estar conectado a Santo Meio Príncipe. Tamar águas leva a ter-se diariamente informações da atualidade de Santo Meio Príncipe no canal Andilai. Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha. Cerca de 100 agentes inquiridores foram formados no âmbito da preparação do inquérito MIX que será executado pelo Instituto Nacional de Estatística. O MIX é uma iniciativa do Unicef e financiada pelo Fundo Global. Esta ação formativa teve como objetivo munir os agentes inquiridores de ferramentas adequadas para aplicar o questionário do MIX que terá o seu início no mês de abril. O MIX tem uma importância vital para o país porque tendo em conta que ela vai recolher informações de homens, mulheres e crianças e através desses dados nós estaremos em condições como sabem o INEM como instituição central do Sistema Estatístico Nacional estaremos em condições de dar informações aos sectores afetos nesse caso concreto que é o Ministério da Saúde do modo que possamos tomar decisões que nós achamos sejam para o bom desenvolvimento do Poço de Santo Meio e Prensa. A cerimônia de encerramento da formação e entrega dos certificados foi presidida pelo representante subregional do Unicef para São Tomé e Príncipe e o Gabão. É um inquérito que o Unicef apõe em diversos países normalmente com uma frequência de 5 anos. A cada 5 anos lança-se o inquérito. O objetivo do inquérito é coletar os dados sobre a saúde e o estado nutricional da criança e da mulher e para nos permitir melhor informar as autoridades dos países nos quais os inquéritos são organizados a fim de que eles possam elaborar estratégias ou melhorá-las para uma melhor saúde melhor sobrevivência e um melhor desenvolvimento da criança. Afim que ele possa degrar estratégias ou melhorar as estratégias em cura para uma melhor saúde uma melhor sobrevivência e um melhor desenvolvimento do filho. Os participantes sublinharam a importância dos conhecimentos adquiridos os quais serão cruciais para o sucesso desta operação. Vem em meu nome e dos restantes colegas que tomaram parte nesta formação de duração aproximada de um mês dizer que sentimos-nos muito satisfeitos e capacitados com mais esta formação contribuindo assim para largar os nossos horizontes sociais. Não obstante esta formação contribuir de maneira significativa para o nosso currículo capacita-nos também para a realização de um bom trabalho de terreno e o sucesso do Mix 5 passando no meio príncipe. Este inquérito permitirá às autoridades fazerem uma análise comparativa com os dados semelhantes do país relativos ao ano 2006 de modo a orientar na tomada de decisão por políticas que se enquadrem com as reais necessidades da população. A Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro está a ajudar o Ministério da Educação, Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe a elaborar a grade curricular da pré-escolar. O projeto está numa fase avançada e algumas escolas já começaram o processo de testagem das novas metodologias. Este projeto visa criar a grade curricular para o sistema de ensino infantil em São Tomé e Príncipe. A Ana Luzia Zinck contou como tudo começou. Eu era chefe do departamento e na altura nós, eu e a equipa trabalhava comigo e vimos a necessidade de nós fazermos um currículo para a pré-escolar. Nós trabalhávamos só com um programa e não havia currículo, não havia normativo, não havia nada. Houve a necessidade de nós reunirmos esses documentos para nós termos uma base de sustentação pedagógica para trabalharmos. Foi neste âmbito que nós dirigimos ao Ministro da Educação na altura, o doutor Olímpio Dai. Colocamos a preocupação e na altura não havia fundo porque se requer fundo, né? requer dinheiro para a elaboração. A preocupação da direção do ensino pré-escolar sensibilizou o Unicef que se disponibilizou em intermediar todo o processo. A Unicef lançou um concurso, contratou uma senhora da Universidade, professora Gabriela Portugal da Universidade de Aveiro. Ela esteve cá conosco para elaborar o documento, fez um primeiro diagnóstico, fizemos a primeira parte, que é a parte teórica, mas a parte didática ela não tinha, ela mesma disse que não podia fazer porque não era da competência dela. Então, nós ficamos assim um bocadinho embaraçados. Entretanto, a Unicef se calhar contactou, contactou outras universidades, outras parcerias que pudessem dar continuidade ao trabalho e é aí que surge a PUC. A Unicef fez todos os contactos, surge a PUC. Houve um memorando assinado entre o Ministério da Educação na pessoa do Ministro da Educação na altura, o Dr. Olímpio Tudai e o reitor da PUC e foi aí que a equipa da assessoria da PUC veio para Santemã para fazer os estudos para a elaboração desse currículo. Para tal, várias missões de professores da PUC do Rio de Janeiro têm vindo ao país para ajudar os educadores neste processo e os resultados já estão a ser testados em alguns jardins e creches do país. Uma formação focada em materiais didáticos, então na produção de tudo aquilo que os professores podem utilizar como suporte para a didática na formação infantil. Então, meu foco é de suporte ao laboratório interdisciplinar de desenho e educação e eu faço, digamos assim, a parte mais teórica das aulas que é o fundamento da prática depois do professor de cada dia, do educador. Já estamos em uma fase bastante avançada com uma grande colaboração por parte dos educadores e realmente ótimos resultados. A Analuzia Zink tem acompanhado o trabalho dos educadores com os materiais didáticos produzidos no âmbito do projeto e garante que as mudanças já são visíveis. A atitude dos meninos vai ter que mudar. A atitude dos educadores vai ter que mudar. Os educadores têm que trabalhar mais, têm que construir muitos materiais e isso vai exigir muito esforço dos educadores. É bom, eu acho que é bom porque se nós vamos para o jardim para falarmos só com a boca não vale, então nós vamos ter que construir materiais e essa equipa brasileira já nos deu muitos, já fez muitos ateliços conosco, nós já temos algum material. Desse material é só nós usarmos um pouco de imaginação e adaptá-los às outras circunstâncias e fazermos outras atividades. A grade curricular da pré-escolar irá imprimir uma nova dinâmica no ensino infantil em São Tumé e Príncipe através da introdução de novas metodologias que ainda não são usadas nos jardins e creches públicos do país. A testagem dos materiais produzidos no âmbito do projeto está a ser feita em sete instituições infantis do país, sendo cinco em São Tumé e duas na região autônoma do Príncipe. É o final desta edição do STP em linha. A atualidade informativa de São Tumé e Príncipe estará de volta na segunda-feira aqui no Quinte Glamge. Boa noite e bom fim de semana. 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 Obrigado.